Felicidade Onde está que não responde, esconde eu não sei a donde que eu canso de procurar A saudade, essa sim, tá sempre perto de mim, em tudo quanto é lugar Felicidade De palavra tão singela, que todos querem eu já tive sim senhor Hoje a saudade tomou conta do meu peito, até que um dia eu encontre um novo amor Eu já amei uma mulher e fui amado Mas o destino destruiu nossa união Hoje a saudade pouco a pouco me destrói Eu tenho pena do meu pobre coração O bem que eu fiz, ela pagou com a ingratidão Mas o desprezo para mim pouco importa E eu sei que o mundo de ilusão lhe ensinará E ela volta a bater na minha porta E nesse dia cumprirei uma promessa Que um dia fiz para vingar o meu amor E no altar eu rezarei a minha prece Dedicada a Jesus nosso Senhor